Olá, meu nome é André e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o uso de componentes intercambiáveis dentro do Orange. Esse curso faz parte de uma disciplina de componentização e reuso de software que está sendo usado no curso de engenharia de software na Unicamp. Eu recomendo fortemente que você assista os vídeos anteriores a esse para entender o contexto do que eu vou mostrar aqui. Então até agora a gente tem falado sobre, lá na frente eu apresentei a questão do desenvolvimento de software e fiz uma introdução sobre arquiteturas e a gente escolheu como caso de uso fazer a recomendação de produtos. Então a gente vai usar agora o Orange que é um sistema que eu falei para vocês assistirem um vídeo onde eu introduzo o Orange. O Orange é um sistema de workflows para fazer a construção de workflows e a gente vai usar o Orange aqui como um exemplo para ilustrar um tipo de arquitetura para fazer análise de dados. Porque o que a gente está querendo discutir aqui, eu falei lá no começo, não é? A gente está trabalhando com componentes, só que eu falei os componentes eles começam, eles nascem lá do que a gente chama de estilo arquitetural. Então a gente quer fazer a pergunta qual é o estilo arquitetural, não é? Que se casa com análise de dados e daí a gente vai chegar nos componentes. Propositalmente nesse vídeo eu estou usando a palavra componentes, mas eu nem defini ainda o que que é componente, certo? E isso é de propósito, porque eu vou depois a partir do estudo que a gente vai fazer aqui introduzir um debate em torno do que é o que não é um componente e por isso eu peço que vocês vão ter que fazer a coisa, eu vou usar a palavra componente como uma certa liberdade poética para cima e para baixo. vou falar de algumas coisas legais que vocês vão perceber nos componentes, mas só depois lá mais para frente eu vou dar uma formalizada e organizada nesses conceitos, ok? Então vamos lá. Lá no vídeo do Orange eu falo sobre a ideia de Workflow e na ideia de Workflow você tem essas caixinhas que vão ser atividades que são interligadas, não é? E essa interligação representa um trânsito de dados entre uma atividade e outra. Uma atividade faz um processo, termina esse processo, produz um conjunto de dados e entrega para a próxima atividade. E tem um vídeo, não é? Que eu recomendei, mas se você não assistiu ainda assista esse vídeo porque ele vai te dar a introdução antes de você chegar aqui nesse conceito aqui para entender o que é o Workflow. Então quando eu apresentei o Orange, eu falei que o Orange ele tem essa caixinha cheia de possibilidades, não é? De recursos para você construir o seu Workflow. E essas caixinhas, e hoje a gente vai explorar isso de mais detalhes, são organizadas em categorias, de acordo com o tipo de funcionalidade que você vai querer para o seu Workflow. Acessar dados, fazer transformação, apresentação dos dados, tem coisa até de aprendizagem de máquina. E eu mencionei que nesse curso a gente vai fazer um pouco esse exercício também de trabalhar com aprendizagem de máquina, certo? Então, a gente, para explorar a partir dos dados, então não teve um vídeo antes desse, eu dei um detalhamento sobre um banco que se chama Food Commodity Intake Database. Esse banco eu apresentei em detalhes no vídeo anterior e ele vai ser a base para os exemplos que a gente vai construir aqui e para laboratórios que eu vou passar para você fazer, certo? Então, a gente vai começar com esse caso do consumo de produtos por perfil demográfico. O que é exatamente isso? Vamos lá. Vamos começar lembrando o nosso problema. Então, o nosso problema é esse de fazer recomendação de produtos e receitas. É o nosso caso maior. E a gente tinha construído a famosa arquitetura em que eu falei, olha, tem aqui, cada contexto tem um estilo arquitetural próprio. A gente está estudando esse, que é a análise que vai ser feita no servidor, que tem um estilo arquitetural específico. E aí, vocês devem lembrar que eu falei que quando a gente faz análise de dados, que é o que a gente vai começar a fazer aqui nesse vídeo, certo? A gente, geralmente, tem uma cadeia de ações e transformações em cima dos dados. É um pipeline do conhecimento, certo? Eu posso indicar, inclusive, para vocês vídeos mais detalhados explicando cada uma dessas etapas. Não é nosso objetivo aqui agora falar sobre ciência de dados, até porque essa não é uma disciplina relacionada a isso. A gente está usando os dados mais como uma desculpa para fazer o nosso estudo. Mas eu tenho vários outros vídeos nesse canal, eu posso indicar que podem fazer você entender melhor esse pipeline. Mas, basicamente, você vai coletar dados, você vai fazer transformações e depois você vai descobrir certas coisas em cima desses dados. A gente vai começar a fazer um exercício desses pipelines usando os nossos workflows. Então, os workflows são ótimos para fazer essas concatenações. O que você está vendo aí embaixo poderia ser visto como workflow. Você faz uma tarefa em cima dos dados, entrega para a próxima. Faz outra coisa, entrega para a próxima e assim por diante. Então, existe... Eu fiz um pequeno comentário logo na introdução. Então, um estilo arquitetural, e se você não sabe o que é estilo arquitetural, tem que assistir meu primeiro vídeo que eu falo sobre isso. Chamado Data Flow. Qual a ideia do estilo arquitetural Data Flow? Esse estilo, ele tem uma forma de trabalhar que funciona da seguinte maneira. Você vai organizar suas atividades de tal maneira que cada etapa faz algum tipo de transformação, enriquecimento, modificação nos dados e entrega para a próxima etapa. Então, tudo começa com a primeira etapa que vai ter acesso aos dados originais. Essa primeira etapa que tem acesso aos dados originais entrega para a próxima etapa. Então, você faz esse... A gente chama de Filter, que é quando você entrega isso para a próxima etapa, que vai fazer outra transformação, que vai entregar para a próxima etapa, para fazer outra transformação e assim por diante. Esse é o processo que a gente chama tradicionalmente de Pipe & Filter. Tem vários sistemas que usam Pipe & Filter. Você pode conhecer alguns. A gente vai talvez depois entrar em mais detalhes quando a gente vai falar mais especificamente sobre componentes. Eu vou detalhar mais essa arquitetura. Aqui é só uma introdução, uma provocação para você refletir sobre essas coisas, porque a ideia do formato que eu estou dando aqui é que eu estou primeiro partindo da prática, do problema, discutindo com você o problema e aí depois a gente vai entrar no Skype. Então, no Warrant, ele tem essa arquitetura de Pipe & Filter, certo? A gente pode dizer que cada etapa dessa, que é um bloquinho, é uma atividade do nosso Workflow, é o que eles chamam de Filter. e no momento que uma atividade produz um conjunto de dados e entrega para próximas, é o que a gente chama de Pipe. Então, aqui, por exemplo, você tem um Pipe e aqui você tem um Filter, um Pipe e um Filter, certo? Ou um Data Flow. Então, na verdade, o que você está fazendo é essa atividade do Workflow. Então, o padrão Data Flow, o Design Pattern, o estilo arquitetural, desculpa, Data Flow, ele é usado nos Workflows, né? Você tem uma atividade que gera um conjunto de dados, que entrega para a próxima. Esse aqui está meio desalinhado, né? Que gera os outros conjuntos de dados, que entrega para a próxima. E a ideia é essa, tá certo? Bom, vamos retomar aquele nosso caso de estudo que eu apresentei no vídeo anterior, que é o What We Need in America, tá? E a gente vai fazer um estudo em cima desse conjunto de dados. Mais especificamente, bom, só relembrando para quem não assistiu o vídeo passado, os dados estão nesse diretório, tá? A gente vai trabalhar especificamente com o diretório Workflows, onde vão estar os nossos Workflows. E lá dentro, e eu vou mostrar para vocês isso, eu criei uma pastinha que tem uma réplica dos dados que estão lá na pasta de dados. E isso tem uma razão muito ligada a como o Orange trabalha. Quando você grava um Workflow em Orange, ele tem uma forma relativa de gravar os dados, né? O caminho relativo, né? Em relação ao lugar onde ele está, ele deixa você definir qualquer coisa abaixo daquele lugar. Então, para que o Workflow rode na sua máquina sem problemas, eu tive que fazer uma cópia dos dados para o diretório abaixo dos Workflows, para ficar fácil do Workflow conseguir achar os dados. É só uma questão técnica para fazer ficar fácil de reproduzir. E a gente vai escolher uma tabela específica. E essa tabela específica é essa tabela que eu falei para vocês lá no outro vídeo, que eu preparei para as análises. É uma tabela de gestão de produtos, né? que fala cada pessoa qual é o código do produto que ela ingeriu, né? E eu tenho para cada uma esses dados aqui. Idade, sexo, etnia e assim por diante. Então, essa tabela, aqui está errado. Está falando de idade, mas etnicity é a etnia, tá certo? Da pessoa, tá? Então, aqui está falando de idade, mas não é idade. Essa aqui é etnia barra, essa tabela está desatualizada. E aí tem aquela outra tabela que eu mostrei para vocês, não é? Que vai poder ser ligada a essa, mas depois eu vou fazer isso, onde vai associar cada etnia específica, não é? Então, eu tenho essa tabela, que é a tabela de base que eu vou usar aqui para o nosso estudo, certo? E a gente vai construir um workflow baseado nela. Mas para construir esse workflow, primeiro eu quero dar uma passeada com vocês nos dados. Então, vamos lá. Eu estou aqui no lab to learn e se você for na pasta workflow, que é onde eu sugeri que você vá, tem uma outra pasta chamada orange. E dentro de orange tem food intake, certo? E aí aqui você vai achar os workflows que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, tá certo? Então, os workflows que eu vou construir aqui no vídeo, eles vão estar disponíveis aqui caso você tenha alguma dificuldade, queira baixar para ver como é que é. Como eu tinha explicado para vocês, eu fiz uma cópia das pastas de dados para cá. É uma cópia mesmo. Por quê? Porque para facilitar que o orange consiga rodar o negócio. Porque o orange tem duas formas de referenciar um arquivo externo. Ou você dá o caminho absoluto, ou você dá o caminho relativo, que é da onde o workflow está para baixo. Se eu desse caminho absoluto, ia pegar a estrutura diretória da minha máquina, não ia rodar na máquina de vocês, certo? Então, eu usei o relativo, mas para isso eu tive que copiar os dados como subpastas aqui. Aqui tem uma pasta que está em grouped, que é onde eu coloco os dados processados, vamos dizer assim, né? Ou preparados, pré-agrupados para o que vocês vão fazer. E aqui tem um intake-person-demo, certo? Ele está zipado porque ele é muito grande para ser colocado no GitHub, tá certo? Aí, quando você baixar para a sua máquina, você vai ter que zipar ele. Mas, para o primeiro exemplo, eu vou usar um arquivo que é esse potato chips, que é o mesmo arquivo, só que eu só filtrei consumo de batata frita. E você vai entender agora por que eu fiz isso, né? Eu já fiz essa filtragem para facilitar no nosso primeiro exemplo, certo? Bacana. Então, antes de ir para o Orange, eu vou fazer a seguinte questão. Eu tenho esse arquivo, esse arquivo tem o que cada pessoa consumiu de cada produto, né? E dados demográficos sobre essas pessoas, tá? Eu quero chamar atenção que essa tabela, ela está no formato que a gente chama desnormalizado, se vocês fizeram um banco de dados. E eu fiz isso só para simplificar o uso dela. O que você quer dizer? Se a mesma pessoa consumiu vários produtos, ele repete o sexo, a etnia, a altura, ele sai repetindo, tá? Eu desnormalizei para facilitar, porque como os arquivos são muito grandes e eu não sei a capacidade da máquina de vocês, depois, se a gente fosse fazer o que a gente chama de Join, talvez pesasse demais, aí eu preferi fazer dessa maneira. Bom, aí, o que a gente vai ter que ver aqui agora? Eu, então, como eu falei para vocês, eu tenho uma tabela lá que é só a seleção de batata frita. É o mesmo formato, o mesmo layout, só que só para batata frita, certo? E agora a gente vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma análise que vai estar relacionada com o nosso problema maior, que é o problema da recomendação, certo? Então, se eu quero recomendar produtos, eu quero saber se existe alguma correlação entre dados, por exemplo, idade e consumo de batata frita. Será que o consumo de batata frita está associado à idade da pessoa? Isso pode ser um indicador para fazer recomendação. Depois a gente vai avançar mais no processo. Mas é uma primeira análise bem simples, certo? Será que pessoas, eu posso tirar a hipótese, pessoas mais novas comem mais batata frita, mais velhas comem menos? Eu não sei. A gente vai tentar responder essa pergunta aqui, certo? Então, para responder essa pergunta, eu vou trazer o Warrant. Essa é a tela do Warrant. Se você instalou lá e seguiu o meu vídeo, você aprendeu a usar o Warrant. Esse aqui é o Warrant Dataflow. E a gente vai construir um workflow para tentar responder essa pergunta de pesquisa. A gente vai começar carregando os nossos dados. Então, está aqui. Para carregar os dados, eu quero chamar a atenção que eu fiz uma cópia. Eu baixei o projeto Lab2Learn para o meu disco local. Então, o ideal é que você faça isso. Se você não sabe usar Git, eu tenho vídeos sobre Git para você baixar os dados do Git. Então, eu tenho aqui, está vendo? Na minha pasta Lab2Learn local, eu baixei o projeto inteiro. Então, vocês vão ver que eu tenho aqui a pasta Workflow, onde tem o Warrant. E aqui no Food Intake, eu tenho as pastas com os dados. Bacana. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro dizer para o Warrant que eu quero ler um conjunto de dados. E esse conjunto de dados está num formato chamado CSV, que quer dizer comma-separated-value. Eu vou adicionar um outro vídeo para quem quiser entender melhor o que é comma-separated-value. É um formato tabular de dados, muito simples, que é gravado na forma textual, onde os dados estão separados por vírgula. Ele é muito comum para intercâmbio de dados. Então, eu vou colocar esse CSV import aqui, que é esse ícone. Cada ícone desse ou cada componente, eu vou usar aqui a palavra componente de uma forma bem informal, por enquanto, certo? Eu estou usando uma licença poética. Depois eu vou explicar formalmente o que eu estou chamando aqui de componente. Esse é um componente, tá? Estou instanciando um componente, na verdade. E eu posso até colocar em português aqui, por exemplo, consumo de batata frita, se eu quiser. Vou botar aqui, certo? E eu vou agora... Uma das coisas que eu recomendo para você é fazer o seguinte. É gravar primeiro o teu arquivo. Save as, tá? Eu vou gravar aqui, por exemplo. Aqui eu vou gravar um outro nome diferente, né? Depois eu vou mostrar para vocês o arquivo onde está isso. Se vocês quiserem depois abrir, né? Então, por que gravar primeiro? Porque quando você mandar importar, ele vai, só depois que você gravou o arquivo, ele vai te dar uma opção import relativo ao workflow. Isso é melhor, tá certo? Porque aí ele vai gravar o caminho da pasta relativo ao lugar onde você gravou o workflow. Aí, aqui agora, eu vou... Vocês lembram que cada pastinha dessa tem um conjunto de dados, não é? Nessa pastinha grouped, tem os dados que eu quero para essa análise, que é basicamente esse intake person demo, esse demo de demographics, quer dizer que tem o consumo por pessoa e aqueles dados demográficos que eu adicionei de cada pessoa, filtrando somente batata frita. Então, ele é um arquivo menorzinho, tá certo? Bom, aí vem a parte onde ele quer que eu classifique as colunas. Na verdade, aquelas letrinhas não eram para aparecer. No meu apareceu porque eu já tinha feito essa atividade. No meu de vocês vai aparecer assim, sem nenhuma letrinha colorida, certo? O que você vai fazer agora? Você vai dizer para o Orange qual é o tipo de cada uma dessas colunas. Mas quando ele fala em tipo, ele está interessado em tipo com vistas à análise de dados. Então, por exemplo, aqui o código do produto, eu vou dizer que é categorical. O que quer dizer que é categorical? Quer dizer que você vai ter categorias. Eu vou imaginar que cada código de produto é como se fosse uma categoria. Então, eu digo que ele é categorical. A idade, eu vou dizer que é um número. Então, eu boto numeric, tá? E a mesma coisa, agora, gênero, que aí vai ser o sexo, masculino e feminino, define duas categorias. Então, eu vou dizer que ele é categorical. Porque ele define categoria masculina e a categoria feminina. Etnia, eu também vou dizer que é categórico. Porque vai definir as etnias. Tá? E aí, eu tenho o peso. Eu posso dar um shift e ir clicando assim, marcando. Tá vendo? O peso, a altura e o quanto ele consumiu. Lembra que esse intake body weight é o quanto ele consumiu proporcional ao peso dele, né? O peso corporal. Então, esses três campos, eu vou dizer que estão numérios. Pronto. Então, eu já dei as dicas para o Orange dos tipos de cada uma das colunas e eu dou um OK. Então, isso aqui eu posso fechar. Isso significa que esse componente que eu acabei de colocar aqui, ele está habilitado a ler os dados desse arquivo CSV e trazer eles para dentro do Orange. Tá certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu quero pegar esses dados que eu acabei de ler e eu quero apresentar numa forma de uma tabela. Eu quero olhar os dados, como é que eles estão lá. Tá certo? Então, vocês vão ver que a gente vai agora explorar o estilo arquitetural do DataFlow. E aquele estilo arquitetural do DataFlow é que eu tenho coisas que vão se encaixando, né? E você pode imaginar como se fosse um fluxo de dados, né? Então, aquele componente CSV está gerando dados, um fluxo de dados que agora eu vou encaixar num outro componente que vai mostrar a tabela. Certo? Então, eu usei esse Data para ler, né? Carregar os dados. E agora eu vou usar um outro componente, Data, que é esse DataTable, que vai mostrar esses dados, tá? E aí, se a gente for lá na forma de Workflow, a gente representa assim, eu tenho uma atividade que lê os dados de uma coisa alimentares e uma outra atividade que vai apresentar essa tabela, certo? Em Orange, ele fica assim, tá? E o arquivo que eu tô construindo aqui com vocês, ele tá gravado naquele... tá aqui com esse nome aqui, tá? Claro que isso aqui é a versão final já com tudo que eu vou mostrar. Mas esse é o arquivo, se você quiser... Se você não conseguir reproduzir o que eu fiz e quiser dar uma olhada lá como é que tá lá, tá certo? Lembrando que implicitamente entre essa atividade e essa atividade tá se transferindo o quê? Uma tabela de dados. Ou seja, quando eu ligo esse cara que lê aquele arquivo de dados que é uma tabela e esse, entre um e outro, ele tá transferindo a tabela pro Present Table pra que o Present Table possa apresentar essa tabela, tá? Então, vamos ver como é que eu vou fazer aqui, olha. Eu vou pegar aqui esse Data Table, tá vendo? E quando eu clico nele, ele já aparece aqui pra mim, tá? E aí, vocês devem ter visto no meu vídeo, isso aqui é a zona de conexão, essa semicircunferência forte, né? Se eu clicar nela e arrastar, ele tá dizendo que eu posso conectar. E eu vou conectar esses dois caras aqui. Então, o Orange, ele é muito fácil de fazer essas coisas porque ele já faz algumas predefinições. Por exemplo, uma boa parcela dos componentes dele, usam o mesmo modelo de dados pra entrar e pra sair, certo? Que é a tabela. Isso é muito comum no estilo arquitetural Data Flow. Você define um modelo padrão de dados que vai seguir por todo o processo. Nesse caso, é uma tabela e o sistema já sabe. Então, quando eu ligo um pro outro, o cara da direita já sabe que ele vai receber uma tabela e vai mostrar essa tabela. Se você der um duplo clique aqui, ele vai abrir a tabela pra te mostrar aqueles dados que a gente marcou, tá vendo? Então, tem o código, a idade, tem o gênero aqui, a etnicidade, a altura, o peso corporal e quanto ele consumiu de um produto X, que é o código tá aqui, certo? Legal. Então, eu tenho agora um primeiro workflow, certo? Que, como vocês estão vendo, ligou uma leitura de dados a uma tabela. Só que agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito interessante, uma característica muito interessante e que depois que tem uma relação muito forte com esse estilo arquitetural Data Flow e que depois eu vou mostrar pra vocês como isso se reflete nos componentes de software, tá? que eu, por enquanto, estou adotando de forma informal, certo? Então, vamos lá. O que isso tem a ver com os componentes de software? Vamos pensar nisso aqui agora, certo? Agora, vamos imaginar que, além de apresentar a tabela, eu quero fazer uma visualização gráfica desses dados, certo? Então, vocês vão ver, eu mencionei antes e a gente vai trabalhar um pouco nisso, existe um estilo arquitetural chamado Model Controller View ou Model View Controller, na verdade, MVC. Essa aula não é um aprofundamento do Model View Controller, vai ter uma aula que a gente só vai falar sobre ele muito detalhadamente, inclusive o estilo arquitetural, os componentes e assim por diante. Mas eu só quero te chamar a atenção do que eu estou usando aqui, porque, na medida que você for prestando atenção e for entendendo o que eu estou fazendo, quando eu chegar lá no Model View Controller, você vai dizer, ah, agora entendi o que o André está falando. Os componentes que são usados no Orange, eles poderiam ser divididos nesses papéis de Model View Controller. Model são aqueles componentes que estão mais ligados com os dados em si. Então, a gente poderia dizer que esses caras, por exemplo, que lê tabelas e aqui os CSVs, eles seriam o modelo ou os dados. Os caras que estão ligados à apresentação dos dados, eles seriam o View. Nesse exemplo mais simples, a gente não tem um cara no meio fazendo o papel de controle, mas a gente pode ter e no próximo vídeo eu vou mostrar isso. Então, aqui a gente está ligando somente o Model com o View. A gente está trabalhando com esses dois cantos aqui. E existe uma coisa interessante que é a ideia, quando eu combino, inclusive, essa arquitetura de data flow com a ideia de Model e View, que são os papéis, é que eu posso criar coisas que podem ser trocadas. Então, vamos lá. Aqui, ele sabe que eu estou trabalhando com uma tabela. Eu posso ter um segundo componente que, teoricamente, ele substitui esse cara aqui. Por quê? Porque ele também apresenta dados, mas ele apresenta de uma forma diferente. Mas isso é que é o interessante. Como se eu tivesse dois tipos de lâmpadas diferentes, eu posso desenroscar uma e enroscar a outra. Na verdade, eu poderia substituir a tabela pelo Scatterplot, mas eu posso deixar os dois também, se eu quiser. Então, eu vou conectar esse CSV agora no Scatterplot. O que ele está fazendo? A mesma coisa que ele fez com a tabela. Ele está pegando a tabela que ele leu e entregando para o Scatterplot. Note que é uma espécie de conexão universal, concorda? Então, os dois estão esperando o mesmo tipo de coisa e estão capazes de lidar com esses dados. O que o Scatterplot vai fazer? Para você, ele não vai ficar arrumadinho assim não, mas para mim sim. Mas você vai dizer assim, olha, eu quero no eixo X, aí você vai ter que escolher aqui, olhar a idade. Então, eu quero que você vá avançando na idade. E no eixo Y, eu quero o consumo. O que é um Scatterplot? É chamado um gráfico de dispersão. Cada bolinha dessa é uma pessoa. Então, isso aqui, por exemplo, é uma pessoa. E aí você imagina essa pessoa no eixo XY. O que essa pessoa está fazendo? Ela tem, essa pessoa, né? Ela tem uma certa idade. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele está entre... Aqui no meio, deve ter uns 5 anos de idade, tá certo? E isso aqui é o tanto que essa pessoa consumiu de batata frita. Porque vocês lembram que eu filtrei só batata frita, certo? Então, essa pessoa, essa criança, consumiu bastante batata frita comparado com a média ali embaixo, certo? Então, cada pontinho desse é uma pessoa. E aí você vai percebendo. Por esse gráfico, eu estou olhando que tem... Deve existir um pouco de um declínio. Quer dizer, aqui vocês estão vendo crianças com menos de um ano. Não comem ainda direito, então não comem batata frita. Mas desde um ano, bastante batata frita. E aí depois vai caindo aqui. Não cai tanto. Eu achava que cairia mais, mas os adultos continuam comendo bastante batata frita, certo? Então, isso já dá para a gente uma percepção de análise de o quanto o consumo de batata frita é afetado pela idade. Ah, você tem que colocar então no X, né? Que é esse eixo horizontal. A idade, no Y, o consumo, que é o intake por body weight, certo? E aí aqui eu também pedi para ele colorir, né? Pelo intake, por quê? Porque aí ele vai... Quem consome mais vai ficando de uma cor diferente. Você pode mandar colorir, por exemplo, por idade também. Aí você vai ver que ele vai dividir por aqui, né? E assim por diante, né? Como você achar melhor, certo? Bom, bacana. Então, eu fiz esse workflow e eu mostrei para vocês aqui que eu consigo... O intercambiável é... Eu consigo desrosquear a tabela e rosquear o gráfico de dispersão. Ou entre aspas, um pode... Eu posso trocar um pelo outro. Então, isso é uma característica interessante. E essa característica, ela tem origens nesse estilo arquitetural Dataflow. Porque o estilo arquitetural Dataflow prevê que você padronize a forma como você troca os dados. E isso vai depois também ter consequências no que a gente chama de componente. Então, aqui está o scatterplot que eu usei. E essa é a configuração que eu fiz. Se você quiser ver na forma de workflow, é isso. Eu tenho uma tarefa, que é a leitura do arquivo. E eu tenho duas saídas, né? Mas eu poderia também trocar uma pela outra, como eu falei, que mostram esses dados. Então, a função desse exemplo foi mostrar para vocês esse poder que a gente tem no workflow de fazer esse intercâmbio. Tá certo? E aqui o resultado do que vocês viram, né? Bom, esse vídeo, ele tem um... É um vídeo laboratório. Então, a ideia é que vocês façam alguma coisa, uma tarefa, que vocês se lembram, vai ser entregue daqui a uma semana. Certo? Qual é a tarefa que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar o meu workflow e vão trocar o componente de visualização. Ao invés de ter um scatterplot, que é aquele de dispersão, eu quero que vocês substituam ele por um boxplot. O que é o boxplot? O que é o boxplot? É esse tipo de gráfico que mostra os dados nessas caixinhas. Tem a barra no meio, que é a mediana, e depois tem a variância ou as quartis de variância dos dados. Certo? Então, o boxplot, ele mostra mais ou menos assim. Eu posso também mostrar a média, né? Imagina que aqui eu tenho uma caixinha, tá certo? Aqui, ao invés de ser idade, eu resolvi a etnia. As etnias, elas são numeradas. Tem a 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? E lá na documentação, eu falo um pouco... Vocês lembram que a gente tem a documentação dos dados? Deixa eu abrir aqui a documentação dos dados. E lá na documentação, eu falo dessas etnias, certo? Eu tinha que ter colocado uns slides também. Mas aqui tá documentado, né? Eu tenho uma tabela só de etnias que vocês estão vendo aqui, ó. Então, mexicanos, outros hispânicos, eu mostrei isso pra vocês. Então, nesse exemplo que eu tô mostrando aqui, o 1 seria americanos, mexicanos. O 2 seria hispânicos. O que ele falou? Deixa eu ver aqui. São outros hispânicos. Esses aqui são brancos, não hispânicos. Aí, pra cada um, esse traço amarelo, ele tá mostrando... Agora, eu não sei. Um deles é a mediana e o outro é a média. Agora, eu não lembro quem é quem. Depois eu tenho que fazer uma revisão aqui no Orange pra saber quem é quem. mais... E... Deixa eu ver se, ao abrir aqui... Ele... Não, não é nem esse aqui, não. É... E... E aqui tem, se você imaginar uma curva de Gauss, é como se tivesse um pedaço, né? Dessa curva de Gauss. Então, eu quero que vocês façam, troquem o grafo de dispersão por um boxplot, certo? E que, ao invés de você... Aí você vai ter o consumo, só que ao invés de ser o consumo por idade, você vai ter o consumo por etnia, certo? É só isso que eu quero que vocês façam. E aí, vocês vão fazer essa submissão no Moodle, tá? Eu vou dar lá as indicações. Vocês vão submeter, na verdade, uma imagem, tá? E... Que é mais fácil depois pra gente fazer a correção. E ela vai ser nesse formato. Você vai ter uma captura do seu workflow que você fez. Uma captura da tela do boxplot resultante. E aí você vai submeter isso. Depois eu vou dar mais detalhes de como é que se submete o material. Ok? Obrigado, gente.